Por mais que você ame a história completa do jogo, a narrativa e tal, o que sempre prende você é o personagem. Às vezes não é a história. Se o cara for comprar um pão na padaria e for um personagem da hora, você vai gostar dessa história. E é por isso que a gente tá aqui hoje pra falar um pouco da subversão disso. Porque uma história boa, por exemplo, eu vou lá comprar o pão na padaria. Se o padeiro for um bastardinho e me der o pão meio cru, ele se torna o vilão da história e às vezes o personagem mais divertido. E é isso que a gente tá aqui pra trazer hoje. Cinco personagens que você vai amar, odiar. Começamos nossa lista com o mais novo a adentrá-la, que é Vaz Montenegro. É o principal antagonista de Far Cry 3. Que realmente nos deixou com muita raiva, mas também com muito amor a essa raiva. Porque o personagem é tão bom e é tão maligno e faz tantas coisas que nos deixam... Que realmente vale muito a pena. E você fica realmente com muita vontade de continuar a jogar o jogo. Às vezes nem pra matar o Vaz, mas realmente pra ter mais dele ali. Pra você conseguir acompanhar mais dos feitos desse personagem tão bem feito e tão realista ali. Você realmente tá sentindo ali que ele é uma pessoa ruim e que você tem que parar essa pessoa ruim. Porque o cara, além de tudo, é muito maluco e imprevisível, cara. Então é algo que realmente te deixa ali muito apreensivo dentro do jogo. E com certeza é um dos personagens mais marcantes aí dessa última geração aí de consoles, né? Do Play 3 e do Xbox 360. Em segundo lugar, temos a GLaDOS de Portal. É, com certeza o robô ou a inteligência artificial que mais te irrita e que mais te dá medo de todos os jogos. GLaDOS com certeza é odiosa, cara. Você realmente, conforme você vai passando pelo jogo do Portal, que é um jogo de puzzle, né? Um jogo de quebra-cabeça ali pra você fazer os enigmas do jogo pra resolver. É bem assim, o gameplay é bem de boa, assim. Não tem muita ação frenética. Mas, com certeza, sempre com os comentários dela. Ela tá o jogo inteiro tirando sarro de você, te zoando. Principalmente quando você erra e realmente você começa a ficar nervoso e odiar ela com todo o seu coração. Mas, como além de apenas ser odiosa, ela é muito engraçada. É sensacional ter essa experiência durante o jogo todo. E, com certeza, o jogo não seria tão bom sem a GLaDOS. Tanto no Portal 1 quanto no Portal 2, vale muito a pena você ter essa raiva, esse sentimento todo quanto a GLaDOS aí, né, cara? E ela também canta essa música que você tá ouvindo aí de fundo, que é fantástica. Uma das melhores músicas já feitas aí no mundo dos games. Em terceiro lugar, temos Revolver Ocelot. O principal vilão da franquia Metal Gear vem te enchendo o saco desde sempre. Desde o primeiro Metal Gear Solid, ele tá lá sempre te atazanando, cara. E, conforme você vai jogando os outros jogos da franquia, você percebe que ele é assim desde que ele é novinho, que ele é maluco e que ele quer mesmo é ser sádico e machucar as pessoas, cara. O Revolver Ocelot, com certeza, é um personagem excelente e ele, com certeza, serve de aí combatente, né? Você sente ali que ele e o Snake estão sempre no mesmo nível, né? Seja o Big Boss ou o Naked Snake ali, cara, os dois estão sempre batalhando contra o Revolver Ocelot e você sente que ele é um oponente à altura do grande herói, que é o nosso querido Snake, né? Sem contar que todas as lutas de chefão que você tem contra o Revolver Ocelot são excelentes, né, mano? É sensacional, é um personagem que realmente não passa batido, que você ama odiar. Em quarto lugar, nós temos meio que uma barata, porque é o Albert Wesker. É, pra quem joga Resident Evil desde o primeiro, sabe que esse cara é um traidor, filho de uma mãe, cara, e não foi no primeiro que acabou a influência dele, ele te traiu lá no primeiro e conforme os outros Resident Evil vão passando, você vai encontrando ele de novo, vai enfrentando ele de novo e cada vez ele tá mais forte, cada vez ele tá com mais poder e o cara nunca morre, cara. Você mata ele, mas no próximo jogo ele sempre volta com outro poder, com outra força. É algo incrível, cara, e é algo que realmente sempre te persegue lá por todos os seus jogos. Sempre que eu tô jogando um Resident Evil novo, eu espero que vá aparecer o Wesker em algum ponto, né? Já falaram que ele morreu definitivamente aí no 5, mas não sei não, né? Quem sabe ele possa aparecer ainda aí, não sei, a Capcom é maluca e esse é um personagem que, sei lá, o cara parece uma barata, como eu falei, ele realmente nunca morre. Você pisa nele, ele tá lá, parece que tá morto, quando você olha pro lado, vai olhar de novo pro corpo dele, cadê o corpo dele? Sumiu e ele foi se reforçar pra te matar lá na frente. E o último da lista, eu não vou falar nada, eu só vou deixar esta imagem e esta música tocarem um pouquinho para vocês. É isso aí, esses são os vídeos. São os 5 personagens que a gente ama odiar, né, cara? São personagens, sim, que são fantásticos, mas são tão fantásticos que chegam a te fazer querer destroçar eles em pedacinhos. Mas isso é muito bom, isso é sinal de um personagem bem escrito, porque amor e ódio tá ali, é pertinho, vocês sabem, né? Mas é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui. Se vocês têm outros personagens que vocês gostariam de adicionar a essa lista, deixem, por favor, aí nos comentários. Também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui, pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo aqui. Dá trabalho fazer isso aqui, por incrível que pareça, dá trabalho. E é isso aí, a gente precisa da colaboração de vocês aqui pra crescer cada vez mais, beleza, pessoal? Também não esqueçam de seguir as nossas redes sociais que estão passando aqui, se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que estão aqui do meu lado, beleza, pessoal? Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também aquele delicioso... Beijo! Tchau!